Item 3, processo 48.500, 58.00, 2011, 73. Recurso administrativo interposto pelo Espírito Santo Centrais Elétricos S.A. em face do auto de infração 168 de 2012 da S.F.E. que aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de fiscalização para apuração dos indicadores de continuidade do ano de 2010. Diretor relator, doutor José Jorosa. A excelsa foi autuada pela S.F.E. por meio do auto de infração 168 de 2012, lavrado em dezembro de 2012, em razão do descumprimento do módulo 8 do Prodício no que se refere à apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos durante o ano de 2010. Em síntese, a constitucionária foi autuada em decorrência das não conformidades relacionadas a seguir. A não conformidade AN3, descumprimento do artigo 17 da resolução normativa ANEL 395, que estabelece que os indicadores de qualidade de energia devem ser apurados por meio de procedimentos auditáveis, que contemplem desde o nível de coleta de dados até a transformação desses dados em indicadores. A AN4, descumprimento da linha B da subclausia 10 do contrato de concessão nº 1 que estabelece, entre outras coisas, obrigação da constitucionária de fornecer, dentro dos prazos que lhe forem assinados, quaisquer dados ou informações requisitadas. A AN5, a inobservância dos itens 5.6.2.2 e até o 5.6.5 e 5.6.31 do módulo 8 do Prodício, que trata das ocorrências que não serão consideradas na apuração dos indicadores DECFEC. A não conformidade AN10, descumprimento do item 5.1 do módulo 8 do Prodício, que estabelece que, no caso da violação do limite da continuidade individual em relação ao período de apuração mensal, trimestral anual, a distribuidora ou o condicionário de transmissão detentora de DIT, deverá calcular a compensação ao consumidor ou à distribuidora acessante e efetuar o crédito na fatura apresentada em até dois meses após o período de apuração. E, por fim, a AN12, o descumprimento da linha A do item 5.13.2 do módulo 8, 8 do procedimento de rede, que estabelece os dados da distribuidora e devem informar na fatura dos consumidores de forma clara e autoexplicativa. E, no quadro a seguir, apresenta o resumo das penalidades constantes no referido à autoinflação. Então, aí nós temos o quadro que ele soma um total de, lá no autoinflação, R$ 2.450.000. E a ESCEL se interpôs recurso administrativo em 10 de janeiro de 2013, requerendo, basicamente, a revogação das penalidades de multa. No caso da não conformidade AN4, alternativamente, a revogação da multa. Esse foi a conversão em advertência. E, 3, para as não conformidade AN3, 5 e 10, caso seja entendido que a multa não deve prevalecer, a revisão da dosimetria, com consequente redução substancial de seus valores. Em sede de juízo de reconsideração, a SFR reviu os critérios de dosimetria para as não conformidade AN4, 5 e 10, por meio do despacho 155, reduzindo, então, o valor da multa aplicada para pouco mais de R$ 1.625.000, conforme o discriminado a seguir. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral lavrou o parecer nº 78, de março de 2014, mediante o qual opinou no sentido de que a diretoria reanalisa a legitimidade da não conformidade AN10 na parte em que considerou incorretos os valores da restituição apurada, por conta da transgressão dos limites anuais dos indicadores de continuidade individuais, e conclua se ela deve ser mantida ou não, adequação ou não do fator de proporcionalização trimestral no cálculo do montante a compensar, assim como a determinação D7 que decorreu dos mesmos fatos. No mais, a PGE não vislumou, no pronto de vista jurídico, alegações rápidas a desconstituir a legitimidade da autuação. Solicitada a manifestagem sobre o ponto levantado pela PGE, a SFRD esclareceu que, entre outros, que, por ocasião da realização da audiência pública nº 1, em 2005, que culminou na publicação da resolução 177, houve contribuição no sentido de que fosse estabelecido o fator de proporcionalização trimestral, mas que não foi aceita. Por fim, a SRD salientou que o ofício circular nº 22, o ofício conjunto SRD e SFE, não trouxe alteração no entendimento, mas apenas comunicou que a interpretação alegada por muitos agentes era incorreta e que seria considerado com desvio de conduta por parte da distribuidora. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 78 de 2014. E aqui, de fato, até para simplificar a análise, em relação às não conformidades em geral, a Procuradoria examinou e concordou com a análise da SFE, e em relação à não conformidade N10, que é do fator de proporcionalização, isso é uma matéria que já foi debatida em outros casos. Eu lembro aqui do julgamento da CEMIG, que a diretoria afastou essa alegação das distribuidoras, mas diz respeito a essa nota técnica, essa nota de esclarecimento, lá em 2004, que trazia uma interpretação do artigo 22 da resolução 24 de 2000, que de alguma maneira foi incorporada no PRODIST, mas, em mais de uma oportunidade, a ANEL já de alguma maneira esclareceu que essa não era a interpretação mais adequada do dispositivo, por isso, a Procuradoria, apenas em relação à ESCELSA, fez uma consideração para que a SRD fizesse alguns esclarecimentos, que, de fato, já foram feitos aqui, por isso, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. Quanto à não conformidade N3, a fiscalização constatou que, em alguns casos, a duração da interrupção não estava sendo computada a partir da primeira reclamação feita pelo consumidor. Já havia casos em que a comunicação feita pelo consumidor foi registrada após o encerramento da ocorrência. Caso em que não se localizou a comunicação da ocorrência registrada e também a ocorrência associada ao calceno não registrada no banco de dados de ocorrência. Sobre o assunto, a ESCELSA sustenta que apurou devidamente os índices de continuidade e corretamente registrou os eventos da sua rede elétrica em restrita conformidade com o prodígio. Ademais, justificou que os dados apontados como destoante podem ser perfeitamente ocorrendo no dia a dia da comunicação dos eventos de rede. No entanto, o fato é que a ESCELSA identificou 9.351 comunicações no calceno não localizadas no banco de dados de ocorrência. 1.630 comunicações anteriores ao início da ocorrência e 1.481 comunicações posterior ao termo da ocorrência, caracterizando, portanto, a infração tipificada no inciso 1 do artigo 6º da 6ª. E no que diz respeito à dosimetria, verifique-se que a SFI considerou adequadamente o disposto do artigo 15 referido à resolução. Conta a N4, se refere a não encaminhamento no prazo fixado de informações requeridas pela fiscalização. Excesso, não nego descumprimento. Contudo, aduce que a fiscalização não esclareceu a razão pela qual queria os documentos requisitados por meio da requisição de documentos nº 5, de 2011, o que gerou dúvida no autuado quanto à forma de cumprir a solicitação, considerando que foram solicitados mais de 100 mil registros a serem apresentados em 24 horas. A dúvida ainda é que o prazo de entrega de documentos foi prorrogado até 21 de 10 de 11 e que foi entregue em 27 de 10 de 11. No ponto, entendo que a CIS de razão é recorrente. Isso porque, num prazo de 24 horas úteis para prestar informações sobre mais de 100 mil registros, se mostra um tanto quanto infactível. E dado que o atraso para entrega das informações foi de 4 dias úteis, pode-se perfeitamente considerar a infração de pequena gravidade. Ademais, forçoso reconhecer que não há qualquer evidência quanto à caracterização de danos, mesmo porque não há indício de que esse fato tenha atrapalhado a elaboração do relatório de fiscalização e o atraso de entrega das informações tampouco prejudicou qualquer consumidor ou serviço prestado. Conclui-se, portanto, que a conversão da apelidade de multa em advertência para a não-comprimidade de 4 é medida aderente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contenem 5, que se refere às expurgas indevidas e ocorrências que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade. E segundo a concessionária, no caso de expurgas por dia crítico, os percentuais de irregularidades apontadas pela SFRD recorreram da utilização de uma base de dados incompleta, que não continha as ocorrências com deslocamento e sem interrupções de fornecimento. Esse fato teria gerado a conclusão de que parte das ocorrências por dia crítico seriam irregulares. A concessionária enviou, juntamente com o seu recurso, arquivo magnético, que, segundo ela, complementaria as ocorrências não consideradas pela fiscalização e que já estariam no arquivo apresentado em sua manifestação ao termo de notificação. Ao analisar o referido arquivo, a SFR não edificou elementos para desqualificar a não-comprimidade N5, visto que a inconsistência persistiu para 138 ocorrências expurgadas indevidamente de 5 conjuntos. Assim, a não-comprimidade está, de fato, configurada, tendo a SFR reduzida a multa adequadamente em razão da alteração da abrangência. Quanto à N10, que se refere às incorreções na forma de cálculo utilizada pelo excesso para efetuar a compensação aos consumidores, de acordo com a SFR, a concessionária demonstrou que para 36 compensações decorrendo de transgressões de indicadores trimestrais, de um total de 38, há justificativas para as inconsistências encontradas e que foram calculadas compensações corretas. Com relação às demais inconsistências encontradas na fiscalização, a concessionária reafirma que utilizou a interpretação constante na nota TEC 57, 2004, da SID. No entanto, a interpretação em relação se aplica ao item 5.11, 5.2, do modo 8 do Prodício, mostrou-se equivocada. Com efeito, os critérios de cálculo de compensação previsto no mencionado item constam da possibilidade de proceder somente ao abatimento das compensações mensais, realizada por transgressões e limites indicadores de continuidade individuais mensais no valor de compensações trimestrais anuais. No ponto, ressalta-se que a diretoria da ANEL já considerou improcedente a conduta de outro concessionário que utilizou o mesmo critério adotado pela ESCELS, fator de proporcionalização e trimestral, e deixou claro que as notas TEC são documentos de uso interno da ANEL, emitidas pelas unidades organizacionais, destinando-se a subsidiar as decisões da agência e não a embasar condutas de desconformidade com a regulamentação setorial. Assim, não existindo harmonia entre uma resolução normativa específica e sua respectiva nota TEC, como no caso em questão, prevalece os ditames contidos na resolução. Embora a concessionária tenha se valido em uma interpretação equivocada para efetuar os cálculos das compensações, não há indícios que ajude má-fé. Nesse sentido, atenuar a multa em 50% à medida que se mostra adequada ao caso, mesmo porque merece ser reconhecido que a gravidade da conduta concessionária foi mitigada pelas medidas por ela adotada com vista a sanear os desacertos apontados na fiscalização. Então, no caso, estamos reduzindo em 50% a AN10. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Excel, sem fácil a ordem de infração 168-2012, para numeridade parcial ao provimento, e, por conseguinte, estabelecer a penalidade de advertência para não conformidade N4 e N12 e fixar a penalidade de multa para não conformidade N3, 5 e 10, no valor total de R$ 953.573,51. O valor esse deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Excel, sem face do auto de infração 168-2012-SFE, para, no mérito, dar-lhe parcial ao provimento, por conseguinte, estabelecer penalidade de advertência para as não conformidade N4 e N12 e fixar a penalidade de multa para as não conformidade N3, 5 e 10, no valor total de R$ 953.000, valor esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Próximo vídeo.